Pessoal, a liga extraordinária, o dossiê negro, um quadrinho assim que fantástico e a graça são os extras que vem, tá? Os cartões postais são oito, que os personagens enviam para o Pond, principalmente a Mina, aí aqui dá para você separar o que não veio antes naquela edição que eu fiquei reclamando, aqui já veio o pontilhado. Uma bíblia de Tijuana, eu tenho um desejo, eu queria muito uma bíblia de Tijuana como extra de Watchmen, lá da Primeira Espectral. Eu achava que ia ficar assim, nossa, que mimo legal, mas aqui o Alan Wu, ele realizou de certa forma, um óculos 3D, vou entender posteriormente que eu vou mostrar, uma espada para você recortar no arquivo confidencial, um pôster e aqui, a única coisa que faltou nessa edição, faltou entre aspas, tá? É que deveria vir um CDzinho, mas ia encarecer o produto, a Devir está de parabéns, tá? É uma edição assim muito bonita, muito interessante pelos extras, o pôster é a imagem da capa, olha só. A única diferença que está a Devir aqui e do pôster, a liga extraordinária, tá bom? Mostrando para cá já dá para, vou até aguardar, para não amassar. Esse pôster deve ser engraçado, né? Nós gostamos de tê-los, mas acabamos não utilizando, porque quando você coloca na parede, ou no armário, na porta do armário, o que seja, ele com o tempo, ele resseca, se você colocar em termos de durex, por causa do papel, né? Então, para você aproveitar esse pôster, pôster mesmo, você tem que emoldurá-lo, e aí acaba não valendo a pena. Porque o Kevin O'Neill é uma arte, assim, muito funcional para o quadrinho, mas não tão bela, pelo menos o meu gosto, quanto o Alex Ross, tá? Aí são poucos que se igualam ao Alex Ross, mas é tudo uma questão de gosto. Mas aqui, eu não consigo, assim, desvincular o traço do Kevin O'Neill da Liga Extraordinária. E o Alan Moore, ele... Elogia o Alan Moore chovendo molhado, né? Mas o que que acontece? Ele acaba sempre te surpreendendo. Ele já fez trabalhos clássicos e... Límpio, é... Preste atenção, o Alan Moore tem um novo trabalho. E é assim no dossiê negro. Ele vai te surpreendendo a cada... Não é cada página, mas a cada história. Olha só. Muito bem pensado. A edição aqui, a capa metalizada. Capa do outro lado. E não tem esse aspecto aqui, um pouco de envelhecimento? Como se fosse uma poeira? Então, isso é de propósito. Qual é a... A graça aqui do dossiê negro? Ou, pelo menos, a proposta? É que os personagens vão pegando um arquivo confidencial. Eles tentam resgatar. Que é a Mina e o Alan Quaterman. Eles conseguem. E é o próprio dossiê negro. E é um jogo de espionagem. E é entrecortado. Algumas páginas de quadrinhos. Com o que está acontecendo. Com eles lendo esse arquivo. Esse dossiê sobre eles mesmos. Olha só. Vou mostrar para melhor entender. Começou o quadrinho, né? Está aqui, ó. Aí vai narrando a história. Aí eles conseguem capturar o dossiê. Nota essa página aqui. Está vendo essa parte vermelha? E o arquivo... Está aqui, ó. Viu? Isto é um aviso. E o isto é um aviso. E vai repetindo. Do tipo... Toda vez que eles vão lendo, entendeu? Eles têm oportunidade. Porque eles estão com uma fuga com o dossiê negro, ó. Deixa eu ver lá no finalzinho, ó. Nossa parte. Amarelo desverdeado. Aqui, ó. Estão reparando? Vou aproximar bastante. E lá na outra página, que eles começam a ler. Viu? Igualzinho. Então, nós temos três, assim, interrupções sobre o arquivo. Vamos lá. Muitas referências, tá? Muitas referências. Vai desde o guarda da capa, que nós temos a viagem de Gulliver. Está óbvio que está aqui. Mas nós temos 1974. Temos... Olha só. Temos no muro. Temos o pequeno príncipe sendo homenageado. São muitas referências que até mesmo eu não conhecia. Uma que já teve vídeo no canal é Orlando, que acaba sendo integrante da... Aí que está. Ele já foi integrante da formação anterior da Liga Extraordinária. Já tinham duas equipes e acabou se formando mais uma outra depois. E assim várias com o passar dos anos. Porque o que acontece? Se em 1898 foi a compilação do volume 1 e 2, colocado aqui na Devir, o dossiê negro funciona como um interlúdio, assim, um entre aspas entre o volume 2 e o volume 3. E a Devir tem-se mais três tomos. Ela compila esses três lá no século integral. Tá bom? E também nós temos um spin-off da filha do Capitão Nemo. Que são mais três. Eu não sei se a Devir... Deve fazer, né? Deve juntar em cadernado. E o que acontece? Esse século integral, que acaba sendo a terceira edição, se você considera o dossiê negro, o segundo e a Liga Extraordinária, o 38, o primeiro, ele está com esses três compilados, só que ele não tem esses mimos. Até porque foi feito anteriormente. Eu não sei se a Devir vai fazer, assim, vai remodelar a edição. Mas aí ficaria mais caro. Falando sobre preço, o dossiê negro é carinho, tá? Mas com esses mimos, com o que propõe... Tá justo. Tá justo. Até tremeu na câmera, né? Mas tá justo. Sou da época do formatinho, mas quando você pega essa edição em mãos e você tem essa experiência de leitura, tem que dar o braço a torcer. Nesse caso específico, pelo mimo, pelo cuidado, pelo todo o esmero que a editora teve. E olha que a Devir, ela é muito amadora. Tá bom? Ah, mas faz trabalho de bom? Sim. Mas ela devia estar em outro patamar. Não só nos quadrinhos, como em outras frentes. Tem o RPG, que é do The Dragons, que ela iniciou aqui com o Solitellia. A Devir começou com uma banca de São Paulo e ela sempre se atrapalhou. Ela poderia ser muito mais do que é. Aí também tem outra vertente também, de card games, que a coisa não decola, ela não aproveita a onda certa. Mas eu não sou aqui para criticar a editora. Mas neste trabalho específico, ela fez assim um... Não há críticas, mas há só elogios. A Liga Extraordinária, o Dossier Negro, vale a pena. Está muito bonita a edição. Não vi erros autográficos, que esse tinha que ser o padrão. Então nós temos referências. O Orlando, aqui nós temos um Orlando do Alan Moore, e até tem um pequeno pé atrás, que ele está overpower. Ele está com um poder... Não é o Orlando da Virginia Woolf. É o Orlando neste mundo fantasia do Alan Moore. Ele tem mais de 3 mil anos, vai transitando pelas histórias, vai com muito sexo, muito mágico. O Alan Moore achou o personagem original não tão cativante pela história fantasia que ele quer contar, e ele acaba dando uma remodelada. Só que o que acontece? O que me incomodou? Essa história do Orlando, que ele vai transitando por meios mágicos e encontrando personagens icônicos da história, tudo puxa-se muito para o Orlando, ele é fantástico, ele é muito bom, só que eu acho que, por mais que isso seja uma ficção, essas histórias colocadas, elas pertencem à humanidade. Quando você está roubando um pouquinho do quanto a humanidade é fantástica. Os seres humanos têm seus defeitos, e como temos, sempre tentamos melhorar, é claro, mas a nossa história é uma coisa belíssima. Então, por mais que isso seja uma fantasia, e aqui é uma história divertida, que se acaba, é só um prêmulo, mas eu considerei um pouquinho de... É como se fosse tracar pedra em uma cruz, entende? Do tipo, pecado, você não tem esse direito nem de cuspir nessa cruz, ou falar mal, porque você não merece, porque, bom, por mais que você seja o Alan Moore, ou não temos a proposta, mas isso aí acabou sendo comigo, eu me senti isso incômodo. Não levem isso. Para aqueles que não conhecem, temos assim a história, e passam a termos da fantasia, Romney Remo, vai para Alexandre o Grande, uma apresentação assim jovial, muito interessante isso. Inclusive, eu só sabia assim, meio por alto, da Fanny Hill, né? Eu pretendo até adquirir mais tarde. E o Alan Moore, ele coloca assim, uma conotação sexual, ele dá uma pincelada. É aqui que você utiliza a espada, tá? Para cortar. Aí vem com o emblema da Liga Extraordinária. Aquele que vem na frente, esse aqui, só que vem coloridinho. Aí, o que que acontece? Ele pincela a sexualidade, ele já tinha feito isso lá em Lost Girls. E aqui na Liga Extraordinária, assim como teve em 1898, aqui ele também está, ele coloca os personagens, acabam fazendo uma orgia. A Mina e o Alan Quaterman, acabam se envolvendo com o Orlando, e também com a Fanny Hill. Deixa bem, assim, entendido que eles se divertem. Tem as suas aventuras sexuais, e tudo é um bando de um delírio. E o Alan Moore, ele também utiliza essa, assim, a sexualidade, também em Prometeia, só que muito menos, tá? Aqui na Liga Extraordinária, ele coloca esses nuances, faz parte da cor. Aí, daria até um bom trabalho, a sexualidade dos quadrinhos de Alan Moore. Homenagens, e o que que acontece? Ele modifica de estilo. Ele narra aqui uma, uma peça de Shakespeare, e com o seu estilo de um, um sonho de uma noite de verão. Ele tem, é claro, os quadrinhos, e temos, assim, de Orlando, que, aqui, ó, a Mina ficando, bom, altamente apresentável. os cartões postais da versão em preto e branco, e esse aqui, acabam sendo os originais, que fica no relatório, engraçado, engraçado na metalinguagem, né? Ó, eu tô te enviando aqui no anexo, pra você ver os cartões originais. Aqui são as cópias, e os originais são esses, pra você ficar, é, tendo. E os óculos também aparecem no final. É claro que não dá pra mostrar o 3D, na utilização, mas, quando vocês verem, vocês vão entender, ó. Por mais que eu coloque aqui, vocês não vão ver. Tá, tem uma hora, uma hora, eu ri. O que que acontece? Eles acabam desertando, tá? A Liga Estadilária é original, e a Inglaterra tenta recriar. Aí tem, de novo, o Homem Invisível, e ele utiliza a fórmula do Griffin, só que ele não tem a mesma eficácia. Aí você fica, ué, a fórmula deve ser ruim. Não, não, a fórmula foi perfeita. O problema, é que esse Homem Invisível, ele é fumante. E ele fica tossindo. Imagina, o espião, você envia, fica aquele cigarro flutuando no meio do ar, e o cara... Essa parte aqui, é a ficção, realmente é um mundo diferente. Esses personagens acabaram remodelando. A mesma coisa que aconteceu em Watchmen, tá? Então, não é o nosso, não é o mesmo mundo. Aqui, o Homem Invisível fumante, aí o robô assassino, tentaram recriar até mesmo o romance, só que, ninguém falou com, com a personagem que, ela tinha que ter a mesma curtação sexual. Muito interessante essa parte. Eu fiquei na dúvida, se o... Mas eu acho que eu tenho quase certeza que o Alan Moore, ele está emulando aqui um estilo narrativo, que já existe, não sei se um... um pulp, não sei se é um livro norte-americano, mas me impressionou esse primeiro contato. Não tem vírgula, gente. Então, o roteiro, ele fica assim, muito dinâmico. Óbvio que eu não vou ler tudo, eu só vou ler só assim, uma parte, para vocês entenderem como é que traz essa velocidade. É uma... É uma máquina... É assim... Vamos lá, vamos lá. Eu vou mostrar, ao invés de simplesmente falar sobre. Ó, aqui, ó. Vamos lá. A vasta loucura eterna. A rotada Doom, restaurante barato, mais uma espivitada, molécula satitante no sonoro gás de marinheiros e baleeiros e velhos chapas fracassados e dopados, tudo em tremendo peido reconfortante do Buda saído de mansinho e descarregado no caminho infiltrando-se pela avenida Vênis, pungente, ainda não dispensa em confetes de estrelas retornadas nos bolos de casamento, em neon e anjos noturnos de lojinhas e bugigangas limpando seus balcões com tristes luminosos oleazinhos ovais negros de pássaros através da poeira, lúgubi, etc, etc, etc. indo até o azul maravilha da noite com calçadas taciturnas desenroladas com uma fila de máquina de escrever descartada, aglomerando-se num montínculo e o leito e o radar e a orla do dito cujo motivando os pés a um animado trote de gavota onde o sapato desce tique do tipo de andar tchac, 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 tchic com ferraduras de letras vogais impressas metálicas pregadas nas solas carimbando o prosa casual sobre o asfalto com cada passo cada tropeço andejo chutando tap, tap, tap você franja a testa e ergue cada sobrancelha com uma espiada do cume na via enrugada mais adiante até o porto dos pescadores e abaí o fogor de luzes e os braços grotescos no brilhante de pecido de lágrimas e assim vai continuando é um uau haja fôlego né a mente também vai é tá bêbado é amor variando e olha se você for escrever num quadrinho se emule nesse sujeito não faça a mesma coisa claro que cada um tem a sua própria individualidade o amor faz páginas e páginas pra escrever apenas uma única página mas tente pecar a dedicação e até mesmo o amor que esse escritor teve pro seu ofício o quanto nós somos felizes pelo amor é ter feito os seus quadrinhos ele se aposentou mas você a língua de sua janela acaba sendo assim as histórias mais longevas dele e você consegue pegar assim a a aura tá literalmente apesar de ser cópia mas dá pra sentir e tem a parte 3D da história que é assim mais interessante que é do sobre o mundo brilhante é bem no finalzinho e é uma experiência assim altamente gratificante os personagens eles utilizam eles utilizam os personagens utilizando os óculos 3D que é a quarta dimensão e quando você vai vendo isso aqui é lindo tá muito assim muito assim bonito inclusive a última guarda é também 3D é um baita de um de um quadrinho e fico muito feliz que a Devi tenha comprado dessa forma assim tem pontos negativos pelo padrão que nós estamos tendo o período que nós estamos em termos do Brasil pelos preços elevados mas em contrapartida é possível chegar esses materiais com quase ou assim de igual de igual qualidade que é lá fora isso não é que isso não tenha preço tem porque tem mas isso é muito legal tá bom gente eu fico por aqui tá aí o o dossiê negro temos aqui do outro lado temos assim metalizada e tá bom tá tá bom obrigado e fui até mais